Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Tá difícil eu conseguir escrever uma pauta super longa, complexa, ou até mesmo fazer o esquema antigo de 3 e 3 filmes num tema. Eu quase pensei em ligar o microfone e sair falando hoje também, mas eu pensei melhor e eu achei que vai ser melhor pra todo mundo, pra mim que tá aqui gravando, pra Alexandre que vai editar e pra você ouvinte, vai ser melhor se eu sentasse e roteirizasse isso, então vamos lá. Recentemente chegou no Disney Plus o novo filme do Thor, com o subtítulo Amor e Trovão. Esse era um filme que eu tava muito ansiosa pra ver desde que ele foi anunciado alguns anos atrás, porque contaria novamente com Tyco Atchity dirigindo e teria A Poderosa Thor vivida pela Natalie Portman, que já esteve na franquia, né, mas voltou agora. Mas quando o filme de fato chegou nos cinemas, ele foi seguido por uma enxurrada de críticas mornas e negativas, então eu fiquei um pouco surpresa, afinal era o filme que eu tava mais esperando dessa fase do MCU, mas também acabou que eu não consegui ir no cinema, por mais que eu tivesse de férias, eu tava numa correria com mudança, com coisa, e acabei não indo ver no cinema. Parece que quando a galera não curte uma coisa, eles não ficam dando spoiler de graça, e foi assim que eu consegui passar dois meses sem saber nada da trama, além de algumas impressões gerais que iam de é okzinho, mas parece um rascunho não terminado, até nada funciona, ele é só um setup, é só um prólogo pro próximo filme que vai vir na cronologia desse filme de boneco. Inclusive eu nem sei que filme que vem depois, vocês sabem? Não sei, tô meio por fora. Com tudo isso em mente, resolvi assistir o filme com expectativa lá embaixo, e eu gostei dele. Assim, eu não amei, não é um negócio excelente, que nem o filme anterior, mas também não é essa caçamba radioativa que alguns comentários podem levar a crer. E hoje eu vim aqui defender ele, mas primeiro um pouquinho de contexto. Esse é o quarto filme solo do Thor e o vigésimo nono na cronologia do MCU. Muito filme, né? É, precisa ver os outros filmes pra ver esse filme do Thor? Não necessariamente. Tipo... É legal acompanhar, mas eu mesma tô chegando numa fase que eu tô um pouquinho de saco cheio. E o Thor Amor e Trovão, ele também te dá conteúdo suficiente pro filme se segurar sozinho. Ele tem um prólogo explicando quem é o Thor, o que aconteceu com ele até aí. E a história dele é bem fechadinha em aventuras do Thor, então... Ele funciona bem como seu produto próprio, ao contrário de muitos outros filmes do MCU. O Thor é um super-herói da Marvel que compartilha nome e história com o deus nórdico do Trovão. Ele vive meio que numa realidade paralela em Asgard, mas devido a eventos de filmes anteriores, esse lugar foi destruído e os seus sobreviventes montaram uma colônia na Terra, a nova Asgard. O Thor, ele transita entre mundos faz um tempo, então ele já sabe como que as coisas funcionam, ele é ou foi um membro dos Vingadores, não sei qual que é o status atual desse grupinho. E ele também faz parte, mais ou menos, dos Guardiões da Galáxia. E é com essa turma que ele tá andando no começo do filme, porque é com eles que ele parou no filme anterior, se não me engano. Qual foi o filme anterior que eles apareceram, nem lembro mais. No passado, ele se envolveu com uma humana, a Natalie Portman. Eles se conheceram no primeiro filme do Thor, que saiu lá em 2008, que foi uns 50 anos atrás, mais ou menos, antes da Marvel virar essa pataquada. Ela aparece de novo no segundo filme, Thor Mundo Sombrio, que é um dos piores de toda a franquia. E depois ela é apenas citada em Thor Ragnarok, já que o relacionamento não deu certo. Thor Ragnarok, inclusive, é um dos meus filmes favoritos da MCU, o que é estranho, porque eu nem gosto tanto assim do Thor. Falei da Natalie Portman porque ela volta aqui, como a poderosa Thor. Acontece que ela tá doente, tá com câncer, e ela é cientista, pesquisadora, então ela tá pesquisando maneiras de lidar com tudo isso. De alguma maneira, ela vai atrás do Mijonir, que é o martelinho do Thor, que foi destruído no filme passado. Os pedaços dele estão expostos em Nova Asgard, que acabou virando um centro turístico. Não entendi direito como, mas ela conseguiu consertar o martelo e usar os poderes dele, que inclusive fazem o cabelo dela crescer e ficar mais claro. Mas eu também não quero saber o motivo, eu só quero ver ela em cena. E é claro que ela não é a protagonista, e essa nem é a sinopse do filme, mas eu acho que é uma das partes mais importantes dele. O que acontece mesmo aqui é, uma ventura do Thor, ele precisa deter um cara doido que quer matar os deuses e sequestrou as crianças de Asgard, meio que pra fazer uma armadilha pra ele. A história não é tão simples assim, mas meio que é também, né? Eu tô dando aqui uma visão geral, simplificando alguns pontos, mas não é nada muito complexo. Eu acho que talvez tenha sido isso que o pessoal não gostou, porque ele não é um filme que vai ter um monte de fanservice da franquia, ele tem alguns easter eggs de quadrinho, mas ele não fica se conectando com um monte de coisa que aconteceu ou acontecerá no MCU. Ele só tá lá, curtindo o momento dele. Até que vem a cena pós-crédito, apresenta um novo personagem, e quando acaba o filme só se fala em outra coisa. Porque o pessoal larga a história e já corre pras teorias, já sofrendo por antecedência pelo próximo filme. E assim, a cena pós-créditos também, ela não entrega muita coisa, também é um negócio do próprio Thor, sabe? Acho que o pessoal talvez esperasse alguma conexão com os guardiões, ou com uma coisa muito maior do que o filme é, mas ele fica meio que dentro dele. E talvez seja por isso que algumas pessoas saírem um pouco decepcionadas. Mas essa é uma das minhas maiores críticas ao modelo Marvel de cinema, além, é claro, da pausterização das fórmulas e da dominância cultural. Com esse esquema de cena pós-créditos, quando as pessoas saem de cinema, elas já saem pensando nelas, no que vai vir, e criando teorias e fazendo ligações que às vezes não tem nada a ver, mas se esquecem um pouco da obra que acabaram de ver. Então, cada novo filme acaba virando um trailer de duas horas pro próximo filme-evento. E aí também é uma outra coisa que a galera fica achando que todo novo filme vai ser um grande evento cheio de coisas e conexão, e não vai ser assim. É inviável. A fase 4 da Marvel tá sofrendo um monte de críticas, e eu ouso dizer que quase todas elas são culpas da própria Marvel. Dessa cultura de criar hype, de deixar as expectativas lá em cima, que a próxima coisa que vai ser a mais importante e bombástica, e não é, não dá pra ser, é insustentável. Mas voltando a falar de Thor, Amor Trovão, ele tá longe de ser um filme excelente, ele tem muitas falhas, mas ele é uma aventura, ele é divertido, ele é um filme meio sessão da tarde, mas num sentido bom. Ele começa e termina ali, tem várias piadas, que elas funcionam com eficiência diversas, tem bastante ação, tem umas roupas legais, tem muita cor, praticamente todas as músicas relevantes do Guns N' Roses estão na trilha sonora. E o filme também tem uma cena de ação, que ela entrou fácil pra minha lista de preferidas. Eu vou falar um pouco e não é spoiler, porque vocês não têm o contexto grande e insuficiente pra entender o que essa cena representa no filme, e também porque ele é bem previsível, assim, não vou mentir. Afinal, todo filme de herói tem batalhas diversas, e aqui não tem batalha contra uma luz no céu, tá bom? Que já é melhor que muitos outros filmes da Marvel. A turma, né, a equipe do Thor, eles estão viajando entre planetas, ou são realidades. Enfim, eles estão viajando aí, né, e eles chegam num lugar que é diferente, eles sentem que esse lugar é diferente, que eles estão mais perto do vilão, e lá tudo é em preto e branco, mas não é, tipo, um filme preto e branco em escala de cinza, um filme antigo. É algo mais parecido com o alto contraste de filmes como Sin City. É bem cartunesco mesmo. Os pontos de luz são as armas, que são as únicas coisas com cores vibrantes, e daí as lutinhas acontecem, e a gente vê bem os movimentos, por causa de jogo de luz e sombra, com as cores destacadas. É bem cartunesco. E casou muito bem com o filme, porque ele tem essa vibe mais leve, sabe? Inclusive, isso do filme não se levar tão a sério abre muitas possibilidades, principalmente para o filme se destacar um pouquinho mais. Ele poderia ser muito melhor, eu esperava um filme melhor, talvez com uma história um pouco mais complexa, mas, assim, eu não achei ruim o que eu recebi. O filme, ele tem um coração, ele tem personagens bons, ele tem interações bacanas entre eles, existem... Você sente que existem coisas a serem perdidas, não é aquele filme que você não sente o real perigo nas coisas, porque você sabe que o herói vai sobreviver, porque ele é o herói, ele tem a armadura do roteiro. Então, tem, assim, algumas coisas que você sente o perigo, e no final... Eu adorei o final do filme, eu vi gente reclamando no final, gente, vocês não têm coração? Porque eu achei muito legal. Eu acho que ele abre ótimas oportunidades para o futuro, para as novas gerações de heróis que estão chegando, e até mesmo para o personagem do Thor, que, assim, ele só ganhou nos últimos dois filmes. Antes, ele era um brutamonte loiro, e agora ele tem uma personalidade meio engraçaralha, mas, pelo menos, ele tem uma personalidade, porque antes ele não tinha, sabe? É muito perigoso, não vou entrar no âmbito dos spoilers, né? Apesar que eu acho que, nessa altura do campeonato, todo mundo que queria ver já viu, e quem não viu, tá enrolando, vá ver, vale a pena, né? Mas, que nem eu falei, eu acho que essas coisas que, às vezes, eu solto, que as pessoas podem falar, ai, meu Deus, é spoiler? Eu talvez solte umas informações soltas que possam ser spoiler, mas vocês não têm o contexto para entender se é spoiler ou não, entendeu? Quem já viu o filme sabe que é spoiler, mas quem não viu... Então, enfim, às vezes eu acho que a gente é rígido demais com o negócio de spoiler. Qual que é a conclusão desse episódio? Não tem conclusão. Eu poderia falar, não ouçam as críticas, assistam os filmes e tiram suas próprias conclusões, o que eu acho que é uma opinião válida, mas eu sei que a gente tem um tempo precioso e a gente acaba procurando críticas de coisas que a gente acha que vai gostar para não perder tempo com porcaria. Eu faço isso, se eu vejo muita gente não falando tão bem de um filme que eu talvez tivesse vontade de assistir, ele talvez vá lá embaixo na minha lista de prioridades. Se eu vejo muita gente malhando um filme, talvez eu fique curiosa para entender por que está acontecendo esse ódio todo, mas assim, em 90% das vezes o filme vai caindo de prioridade e olha que eu assisto muito o filme, imagina quem não assiste tanto filme que nem eu. Eu estou conseguindo esse ano fazer uma média de uns 10 filmes por mês e assim, quem faz isso? Eu não fazia isso no passado, apesar que eu acho que esse mês eu não vou conseguir bater 10, porque eu vi muito pouco e a gente já está no dia 15 e eu não sei se eu vou conseguir correr atrás do prejuízo. Mas enfim, isso não importa agora, fiz aqui a minha defesa do Thor, joguei a minha mensagem de reflexão para vocês e com isso eu me despeço essa semana. Sigam a gente no nosso Instagram, o arroba filme.da.semana e a gente também tem um e-mail que é o podcast filmedassemana arroba gmail.com que também é uma chave pix caso vocês queiram fazer alguma doação, colaborar com o nosso trabalho de alguma maneira. Bom, espero que tenham gostado desse episódio, espero que ele tenha feito sentido para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL